Os vencedores foram anunciados ontem à noite em Nova York. Quente, só a cor do tapete. Na porta do hotel, a sensação térmica de menos um grau se misturou à ansiedade. O friozinho na barriga e tudo. O friozinho está no corpo inteiro, porque Nova York está um gelo. Entre os conhecidos do público e quem trabalha atrás das câmeras, 40 concorrentes do mundo inteiro disputaram as 10 categorias do Emmy Internacional. A Globo com o maior número, 6 indicações. Alexandre Nero sabia que a disputa era difícil. Já está aqui, já é um grande barato, já é uma grande conquista. Agora, conquistar do lado do Dustin Hoffman, quer dizer, isso já é o mais mérito ainda. O que eu estou sendo para ele? Ele concorreu na categoria melhor ator, pelo papel de Romero Rômulo, um ex-vereador corrupto em A Regra do Jogo. Mas o veterano e favorito Dustin Hoffman ficou o mesmo com o Emmy. Grazi Massafera, que fez Larissa, a modelo viciada em craque e em Verdades Secretas, disputou o prêmio de melhor atriz. Quem levou a estatueta foi a alemã Christiane Paul. Ah, falei piadinha, falei piadinha. O programa Zorra, com redação final de Marcius Merlin, Celso Tadei e Gabriela Amaral, e direção artística de Maurício Farias, concorreu na categoria Comédia. É heavy body, todo mundo é heavy body. O prêmio ficou com o humorístico do Reino Unido. A cerimônia, no mesmo hotel onde Donald Trump comemorou a vitória na eleição, teve piadas e discursos contra o presidente eleito. A atriz Fabiana Carla apresentou um dos prêmios, e falou sobre a importância dos imigrantes. Na categoria Reality Show, o representante brasileiro foi o programa Adotada, da Formata Produções e Estúdio São Paulo, exibido pela MTV Brasil. A Suécia ficou com o prêmio. Os Experientes, uma coprodução da Globo com a O2 Filmes, disputou na categoria Minissérie e Filme para TV. Os quatro episódios tiveram direção-geral de Fernando Meirelles e Kiko Meirelles, e direção de gênero de Gheo Arraes. Uma produção britânica ganhou. O Brasil mostrou sua força na categoria Novela. Duas produções da Globo concorriam com uma canadense e outra das filipinas. A Regra do Jogo, de João Emanuel Carneiro, e direção artística de Amora Mautner. Eu ia ficar contigo do jeito que fosse. Você não vai ficar se esfregando. E Verdades Secretas, de Valsir Carrasco, e direção artística de Mauro Mendonça Filho. O único amor na minha vida você me tira. Hiddens First. Verdades Secretas venceu. No palco, o autor agradeceu em inglês, emocionado. Obrigado a todos. O maior prêmio da televisão é, mais do que tudo, o reconhecimento de um trabalho em equipe. E quando o Emmy chegou, a vitória foi celebrada como tem de ser. Entre muitas mãos. A estatueta foi passando de um para o outro, até o clímax. Com um refrão que virou símbolo de Verdades Secretas. A novela explorou o lado obscuro do mundo da moda, e falou de temas polêmicos, como prostituição. A gente trabalha muito anualmente, a gente quer o melhor, a gente entrega, a gente faz com paixão, e ter o respaldo do público internacional não tem nada igual. E me emociona muito ter ganho esse prêmio por essa novela, porque mostra que a gente pode ousar, que a gente pode ir além, porque o público sabe respeitar, sabe receber. A criatividade é reconhecida numa longa lista de prêmios Emmy conquistados pela Globo. O primeiro veio em 1981, com o musical A Arca de Noé, dirigido por Augusto César Vanucci. No ano seguinte, venceu o especial Morte e Vida Severina, com direção de Walter Avancini. Em 1983, o jornalista Roberto Marinho recebeu o prêmio de Personalidade Mundial da Televisão. Na estreia da categoria Melhor Novela, o Emmy foi para Caminho das Índias, de Gloria Perez, com direção-geral de Marcos Chetman. Dois anos depois, o Jornal Nacional ganhou o Emmy de Jornalismo com a cobertura da retomada do Complexo do Alemão no Rio, pelas Forças de Segurança Pública. E na categoria Novela, a vencedora foi Laços de Sangue, uma co-produção com a SIC, exibida em Portugal. No ano seguinte, outra novela premiada, a versão de O Astro, de Jonete Clare, com direção-geral de Mauro Mendonça Filho. E também a comédia A Mulher Invisível, uma co-produção com a Conspiração Filmes, dirigida por Cláudio Torres. Eu só existo pra você, Cacarinho. Em 2013, além do prêmio de Melhor Atriz para Fernanda Montenegro, a novela Lado a Lado, com textos de João Ximenes Braga e Cláudia Laje, e dirigida por Vinícius Coimbra, também levou a estatueta. Em 2014, a novela vencedora foi Joia Rara, de Duca Rachid e Thelma Guedes, com direção de Amora Malta. Obrigada, Brasil! E o presidente do Grupo Globo, Roberto Irineu Marinho, foi reconhecido como personalidade mundial da televisão. No ano passado, mais dois M's. Para a novela Império, de Agnaldo Silva, e direção de núcleo de Rogério Gomes. E para a comédia Doce de Mãe, uma co-produção com a Casa de Cinema de Porto Alegre, com direção de núcleo de Guel Arraes, e texto de Jorge Furtado. Com a vitória de ontem, a Globo passa a ter 15 prêmios Emmy Internacional na prateleira, um sinal de paixão pela televisão, do desejo de surpreender e inovar. Quando eu falo de cultura, quando eu falo do país, eu acho que tem orgulho para nossos funcionários, para nossos 12 mil talentos, que ajudam a construir esse conteúdo tão bonito, e ao mesmo tempo o espectador brasileiro, que recebe isso, e certamente tem orgulho daquilo que vem no ar todos os dias. Você me tira do sério, você me deixa maluco, sabia? Depois de Supermax, tem as notícias do Jornal da Globo. Boa noite. Boa noite. Até amanhã. Jornal Nacional Oferecimento Crefisa O seu presente de Natal está aqui. Dinheiro rápido em até 24 horas.